E aí E aí, boa galera, vamos para mais uma aventura? E a aventura de hoje, como vocês já sabem, foi o primeiro vídeo, o segundo, a procura da casa abandonada E no final do segundo vídeo, eu encontrei a casa Então já estou encostadinho dela, hoje Hoje ao menos vocês vão ver a casa que eu encontrei Está parte do material, ainda está intacto, também mais de 40 anos no abandono, aí está Quando eu puxei o zoom de lá, no final do outro vídeo, eu acho que não tinha como vocês ver a casa Mala pena eu ouvir a casa Aí deixei para fazer um terceiro vídeo Olha o tipo da casa, como é assustadora mesmo Caraca, velho Esta realmente é uma das mais assustadoras mesmo que já encontrei É como o homem lá falou Diz o argentino, tu vai se assustar ver esta casa Menino De dia Já é assustador ver esta casa Imagina a noite Numa noite de lua No meio desta mata Aqui não sei se era um tanque Para chegar no vizinho mais próximo aqui é só 3 quilômetros, um pouco mais Mas valeu a pena eu fazer esta caminhada Gostei Sendo que eu me perdi no segundo vídeo lá por baixo Quer dizer me perdi não, mas andei duas horas e meia e não encontrei nada Eu fui para um lado e era para o outro Olha o tamanho gigantesco dos eucalipto aí É até dois metros de grossura Aquele ali também Parece que eu estou no meio do Do pantanal lá dos americanos Onde tem aquele espinho e aquelas casas antigas de fazer filme Eu assistia muito o filme dos americanos Casas idênticas a essa no meio da mata Pois olha em cima do telhado, não dá para identificar se é telha ou é zinco Eu acho que pelo jeito da telha que está lá Olha o cipuera que está lá em cima Ali é em cima do telhado Tem árvore de 4 metros de altura É uma montanha lá em cima do telhado Pode ver que causou uma montanha lá Tem árvore mais de eu acho que de 6 ou 7 metros também de altura lá Não sei como é que consegue parar assim a telha Como é que está se sustentando lá que não cai E a casa ela só está de pé ainda por causa que é de material E olha aquela cipuera trepadeira Como ela está tomando conta As aberturas então Apodreceu Tem 3 andares esta casa aqui Só que não tem mais assoalho dentro Mas mesmo assim dá para tirar uma visão Vou logo olhar o porão aí Olha essa árvore aí que dá aquelas cachopas aí Plantaram talvez quando construíram a casa Aquelas cachopas lá pertencem a esta árvore aí Pois é galera Se estão gostando deixa seu like Deixa seu like, seu comentário Inscreva-se no canal Eu sei que está chegando agora Aí você vai ver Essas imagens muito mais Que tem Para trás e para frente Olha ali ó como é que está Lá é o terceiro piso lá em cima Mas lá não tem como subir Não tem nem escada Só tem uma parte lá do Do assoalho Falaram que esta casa aqui Ninguém passa perto de noite Nem os motoqueiros Aliás passou dois motoqueiros Antes falaram que de noite Eles não cruzam aí É... Cruzaram em três motoqueiros aqui Uma noite E... Parece que foi numa sexta-feira de noite E furou o pneu Das três motos Bem aqui encostado da casa Não vai saber o que Que foi que aconteceu E uma das motos O motor não funciona mais Aí precisaram vir No outro dia Resgatar a moto Aqui tem mais uma pecinha Faz parte do porão Aqui pelo jeito Tem um banheiro Tem um banheiro em cima Tem um canal que desce aí Ali Tem um bichinho aí ó Mistérios da meia noite Menina Longe de tudo Aqui é assustador mesmo Vou subir na Vou dar um jeito de subir Pelo menos em cima aqui ó Aqui tem uma parte Que parece uma Uma arquibancada Que tem até um Um forno a lenha Ali um fogão a lenha Aqui em cima então Era o soalho Lá tem as peças Que eram os quartos E aqui a escadaria Que sobe No caso Para o segundo piso Aqui tem até os pinhos Pinheiros da arcária Já está desta grossura aí Mais Quase um metro de grossura Deve ter 60, 70 anos Esse pinho aí Os vidros aí Todos quebrados Os azulejos bem antigos Aqui tem uma parte Então é De material Tem uns dois metros De largura E ali a visão Lá fora Janelão aqui apodreceu E a sepoeira aí Tomando conta E aqui então Fogão a lenha E os cipó também Estão tomando conta E aqui então Passava cinza Então fizeram Essa parte de material Aqui Para não dar problema Com o fogão Com o fogo Então lá em cima Era mais um Terceiro piso Dizem que a casa aqui É muito assustadora Até mesmo de dia Mas Vou falar isso logo Para o morceguinho Que não tem medo Ali tem uma pecinha É quase impossível Para chegar aí Que tem Parece um Fogão a gás Deve ser De que os fogões a gás De 300 anos atrás Aqui Aqui então Tinha um coberto Dá para ver Que o coberto Aqui caiu Só tem os Os escombros aí Caídos Forno a lenha E ali eu acho Que era uma churrasqueira Aí segue uma Uma muralha De pedras E aqui hoje Era um roupeiro Alguma coisa Que apodreceu Tudo Aqui pelo jeito Não sei se era Uma fossa O que que é Sei Tem buraco E tem água Aí Buraco redondo Dá medo Chegar perto Dessas fosas Quanta janela Lá em cima Que as duas janelas Faz parte Do terceiro piso É aquela pequena Aí do banheiro Eu vou tentar Chegar naquela pecinha Olha aqui Eu vi que tem um fogão Fogão a gás Hoje eu tô De bota Ó galera Não dá pra se bobear Num mato desse Show de vídeo Isso não é show de bola Show de vídeo Bola tá cheio Por aí Esse eucalipto É daqueles comuns Dá mais de um metro De grossura Acho que um metro e meio De grossura Dá pra fazer umas Quatro casas Com isso aí Pois vejam só Que imagem Tem aí Eu só vi Pelos computadores Um cara Lá dos Estados Unidos Que faz Fotos E bota Na internet Casas Desse tipo Aqui Então vou tentar Subir naquela pecinha Olha lá Olha que bacana Lá tem duas janelinhas Onde é que é Do segundo piso Terceiro piso Melhor Vamos ver Se o morceguinho Consegue Subir lá Aqui tem uma muralha É lá naquela peça Lá Aqui galera Aqui é Apavorante Onde é que eu estou Em cima Tem um buraco É de Olha Menino Uns dois metros De fundura E tem água Lá dentro E toda essa chapada Aqui ó Ela pertence Para Para aquele troço Alião É um buraco negro Como se fala Vai lá Se sabe O que tinha Aí dentro Se era Se era fossa O que que era Vou ter que deixar O celular aí Para dar um jeito De subir Para então Ir lá naquela pecinha Se eu consigo Meter Aqui Aqui eu botei Botei Duas varas Melhor Dois pau Parecido Com tábua Para conseguir Passar Aí ó Cheguei Aqui na pecinha E ali tem um fogão Bem antigo Mesmo Fogão A gás E ali dá pra ver A parte Parte em tom Baixo ali ó Onde que era O assoalho E No fim Caiu tudo Isso aí ó Mas é uma pena Não é mesmo Acabar caindo Isso aí E ali ó Porão Porão Também ficou Só no No abandono Opa Que que é isso Janela aí Se abaixou Ela estava lá em cima E ela Ela desceu Talvez Pode ser que está Por causa da umidade Mas tá Bem assustador O troço ali Então ali é um fogão Legal daqueles Bem antigo Também Ó Barulho Foi esse Tá caindo Os pedaços Aqui eu achei Que era uma geladeira Em vez É uma Uma parede Aqui eu acho Que tem uma mesa Também Só tem uma parte Das pernas Ali Que tá Tá caindo Ali Opa 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 É Nino É Nino Esse é antigo Nino Nem Não tem nem marca Mais ali Não sei Que marca de fogão Ali tem as peças Entendeu Então aqui é o banheiro Onde que eu falei Antes que eu ia chegar Naquela pecinha E olha O aguaceto Aguaceto Da umidade que vem daqui Da umidade que vem daqui Da esse próprio azulejo Ali ó Ó Ó Vamos tomar um banho Noite Não tem nem chuveiro Nada Aqui devia ser Que fazia de passarinho Troço ali É assustador Mesmo Já falou Homem O local lá É assombrado Opa Esse barulho De murmúrio De água Tá Tras Esquisito Che Na casa É assombrado Mesmo Che Chegou A passar Uma tontura Menino E um calor Aqui dentro Que parece Que pega fogo E ao mesmo Tempo Tem água Naqueles azulejos Tempo Até que Me agarrar Na parede Aí Pra Conseguir Passar Aqui De volta Seu carro Seu carro Aqui Tem 4 metros De altura Menino Vou ter que colocar O celular Aqui Do lado Vamos ver Se para Tá Complicado E além De Parecia Asombrado Esse trozo Será que Ainda Tá gravando Al que Tá Assim Menino Foi assustador Tô Suando Tá E a Temperatura 22 Graus Un calor Por lá Dentro Que Menino De Deus Opa Caem os trozos Também Tudo Podre Menino A telha Lá Mala Pena Pendurada É um Perigo Mesmo É Mais Perigo Do Acidente Do Que Do Que Fantasma Aqui Estou Em cima Daquele Buraco Negro Buraco Negro Dá Medo Que Eu Trouxe Menino Olha Ali Olha A galera Por Pouco Veio Matelha Lá De Cima Tô De Aspartela Estou Despencando Agora Vi Que É Telleado De Telle Mesmo Não Sabe Como Aquele Cipoeira Consegue Se Mantê Lá Encima Tinha Então Vou Voltar Aqui Uma Hora De Noite Para Fazer Um Vídeo Também De Noite Aqui Sabe Até Com Uma Churrasqueira Isso Aqui Para Quem Pediu Que Eu Fizesse Vídeo De Noite Vai Chegar A Hora Que Vou Fazer Um Vídeo De Noite Aqui Mesmo Nesta Casa É A Mais Assustadora Que Encontrei Agora Vou Saí Por Esta Outra Porta Aqui Veja Bem Galera Para Onde Eu Subi Aqui Eu Subi Uns Dois Métros De Altura Da Eu Cheguei Aqui Ó Vou Mostrar Aqui Ó Aqui Eu Subi Mais Mais Esta Parte Que Da Uns Dois Métros De altura Botei Coloquei Esta Pedra Aí Ó Coloquei O Pé Que Toda De Bota Que É Mais Difícil Me Agarrei Na Parte Da Moldura Da Porta E Fui Indo Ó Coloquei Antes De Fazer O Video Isso Aqui Ó Para Conseguir Passar Senão Não Tinha Como Conseguir Passar Essas Duas Partes Aqui Ó Senão Não Tinha Nada Para Passar Para Ilar Naquela Pecinha E E A Casa Dá Para Ver Que Pintaram Toda De Branco Mas Então É Isso Aí Galera Vou Finalizando O Vídeo Ó Como Apodreceu A janela Até Porque Nada Nada Para Sempre Então Se Gostaram Deixe Seu Comentário Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Você Que Está Chegando Agora Isso É Muito Importante Para 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 Você Também Veja Bem A Última Imagem Da Casa Como É Realmente Assustadora Mesmo Isso Que Estou Aqui De Dia Bem Claro Que Dá Para Dizer Estou Chegando Na Coab A Um Um Abraço A Todas E Até A Próxima Aventura Do De A A A